A Música Caipira Nesses versos tão singelos Minha bela, meu amor Pra você quero contar Do meu sofrer, da minha dor Eu sou como sabia Que quando canto é só tristeza Desde o lugar onde eu estou Nessa viola Eu canto e chamo de verdade Cada atuada representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num ranchinho beira-chão Todo cheio de buraco Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá na mata a passarada Príncipe e o barulhão Nessa viola Eu canto e chamo de verdade Cada atuada Representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o jeca quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai saindo Devagar vai se sumindo Com mais águas vão fumar Nessa viola Nessa viola Eu canto e chamo de verdade Cada atuada Representa uma saudade Vou parar com minha viola Já não posso mais tocar Pois o jeca quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai saindo Devagar vai se sumindo Com mais águas vão fumar E o choro que vai saindo Devagar vai se sumindo Com mais águas vão pro mar Com mais águas vão pro mar Com mais águas vão pro mar